Galera, o que vocês acham da gente brincar de forca e desenhar as letras nos degraus? Ótima ideia! Epa, 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 hein? Nada de desenhar aqui na minha escada, por favor. Ó, eu tenho aqui um quadro branco, eu tenho canetinha, tudo aqui na minha gaveta. Pode usar à vontade. Aqui, ó. Aqui, ó, aqui o quadro. A canetinha com toalhinha e tudo. Pega aí, pega, pega a toalhinha, pega, pega, pega. Nada de... Por favor, mas nada de sujar a minha escada, senão eu tô lascado, pelo amor da minha santinha. Tá bom, Severina, a gente vai usar o quadro. Já tô com uma palavra ótima na cabeça. Dificíssima! Tá bom, eu começo. A palavra começa com a letra O e tem 22 letras. Pô, 22 letras? É algum tipo de maldade? Maldade com a letra O? Não, gente, não é maldade, não. De onde vocês tiraram isso? Ah, é que eu passei a noite inteira desenvolvendo meu malvadômetro. E vai que eu esqueci alguma maldade com a letra O, né? Mas, olha, gente, não é nenhuma maldade. Tudo o quê? Nem te conto. A mão dela voltou ao normal. É mesmo? A minha mão? Ai, que bom. Tava difícil, né? Assustadora. Assustadora. Melhor ainda, eu vou ser o seu professor e você vai ser a minha aluna nota 10. E nota 10, eu vou ser a nota 1000. Preparem-se, pestinhas, porque eu farei poções como nunca. Hahahaha! Ha! Hahahaha! Hahahaha! Na! Música Que 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 Tchau, tchau.